Eu não consigo jogar o pé Ah, eu tenho perdido a gelanda Você tinha que jogar o pé na gelanda também É que ela tá no front, né Ali em cima ela fica no front A gelanda fica no back, então os bichos não conseguem atacar ela Por isso que eles focam na lorenta Esse é o problema de você ter Dois magos, né Um deles vai ter que ficar no front E ai vai ser alvo sempre E tem o grande tempo escondido assim E tem o grande tempo escondido assim A minha lado, meu noble Einherion Uh oh, ele pode estar em problemas Ah, oh, ele pode estar em problemas Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Pelo menos agora eu não mato Primeiro O valor tá funcionando melhor Eu não tô entendendo Coisa que tá estranha aqui Parece que eu não, se eu ataco com esse ataque da 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 gelanda A Lorenta não pode atacar depois Ou vice-versa Vamos ver Vamos ver aqui As duas podem atacar, ó Ó, eu usei a Lorenta Eu não consigo atacar a Cadilanda Acho que é um ataque mágico por isso Por favor E agora? E agora? Por que que ela não tá usando Por que que ela não tá usando? O X9 aqui É um ataque? O que que é um ataque? Não tá acho... Sem ela Vamos... O que é esse moço? Beleza Bom Descer Sai Aqui Onde Nada Acabou Onde 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 Vai Agora Com essa Formação Só que... Vou poder lê lá. Thou shalt have it! Não é? Opa! Olha! Ataca em todos! Ih, acho que a Gelanda perdeu o spot também! Opa! Já morto? Você perdeu! Ah, não é show! Aí! Boa! A Arnegrind já mais uma volta! Ah, esse filme tá funcionando melhor, né? Tá funcionando bem com a Gelanda e com a Lorenta Mas eu não conseguia... A CB atacava só 3, né? Não conseguia atacar com a Gelanda e com a Lorenta no mesmo turno Então ele tá funcionando melhor por isso Não conseguia atacar com a Lorenta! Ele não morreu? Ah, que merda! Ele vai explodir aqui Ele matou alguém, hein? O Arnegrind... Matou a Gelanda! Ele não matou a Lorenta e a... E a... Lenef porque... Porque tava com Guts! Isso vai matar o Arnegrind... Foi um baita... É... Ela tem heal, não tem... Eu uso um heal no primeiro turno e na próxima luta... Tem um bicho escondido, né? Tem um bicho escondido, né? Tem um combate de direitos... Tem óculos escondido, né? Tem um tem mais... E agora? Mas é o que vai ficar assim? Tem um... 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 Ah, eu esqueci de tirar a Dragon Slayer dele e quebrou Mas não, pra fazer outra coisa Que merda Ela tem todos os golpes que a... Que a gelanda tinha então Essa ordem não tá legal do Tarkus É, Beast Slayer também mata esses bichos de primeira Preciso guardar essa arma então Eu tava usando ela até agora Mas cara, ela vai quebrar E eu preciso guardar pra matar esses boss Esses mini-boss né, na verdade Fica o tempo que eles eram boss Tem que comprar uma... Outra espada pra ele depois Esse aqui tá até mais alto aqui Ah, cacete judeu, porém esses aqui Eu até convertei pra MP depois Se precisar Mas tá bem de MP também Tá, aqui onde eu tô vai pra um lugar que eu já fui e que não tem saída Não sei Tá, tem mais uma saída do lado direito ali Tá horrível esse mapa de ver Porque ele é todo fechado na frente e atrás E atrás... Essa daqui... Acho que a gente tem que voltar então Acho que a gente tem que voltar então O elevador Ah, tem lá em cima... Ah, então eu vou voltar pro elevador Ah, tem lá em cima... Vou pegar aqui... Aí ele vai pro calabouço Só que eu vou voltar lá, a gente não explorou lá né Não Não, não Não, não Não, não Sempre dá um bole a mais Ela tá tudo certo Falta um tempo de braço pra ela né Tô, ó Tô, ó Fale... Tô, ó Se não... Baixou? Sorry! Beleza! Ah, essa dele já tava bem... Vou nem... Livro pra me preparar... A Inheria pra... Freya não. Aqui não. A outra da New Blood. Aí eu pego aquela outra menazinha da Esparalonga lá da... Braidsword e... E preparo ela pra mandar. A Póra Puna e Troll. É uma boa perigora. É uma boa perigora. É uma boa perigora. É uma boa perigora. Do elevador ali só leva a gente pra solinha fechada Aqui na frente a gente vai em tudo certo Tem um negócio mais quente Tá vendo ali? Aqui, entrar no elevador Descer um, descer o segundo Aqui não dá pra ver direito quando não, é mais um baixo Abaixo Bom, vamos descendo que é mais fácil do que... Que aí você compara por onde ela tá no pontinho Acho que por aqui também dá pra ir Vai cacete Não tinha bicho aqui Vamos pegar em 300 lugar Eita, e esse... Como é que chama ele? É... Mago marrom lá dos senhores anéis Ou... Star e marrom Boa 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 Tampela! Vou matar ele, meu povo! Pistoleiro aí! Nunca fora, joia! Como é que a melhor combinação aqui será ele? Como é que a melhor combinação é? 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 Não dá mais dano Deixa eu ver qual que é, eu vou querer colocar em todos agora Não sei se é o Splash Aquele Troll Não sei se é o Splash Acho que esse daqui, ó Não tem um... Não tem um... Não tem um... O que é que é que é? A próxima batalha vai ser usar um rio O que a gente tá? Ah, era aqui Não, ainda tá lá em baixo Aqui tinha um mesmo Mas o que eu tava buscando não era isso Nossa Não dá pra ver nada Esse risco é muito pescoso E aí Nossa, crô, não é? Não dá pra ver gente Tente que Ah, droga! Eu to preocupado com o dano lá, canai! Eu to rilado! Eu esqueci! Eu to rilado! Tô rilado! Tô rilado! Tô rilado! Tô rilado! Porque... Ué! Não pode usar item! 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 Ah! Não é aquele... Não! É o de baixo! Que... Você viu que ela perdeu vida? Ela perdeu... Parece 5% de vida quando você usa isso! Então não é aquele Splash! É o outro! Esqueci o novo! Agora não! Não vai explodir não! Não vai explodir não! Ah, mano! Mata todo mundo no c... Rolar um... Tão menos um Guts aí! Tão menos um Guts aí! Meu cara da luta aqui tá... E eu não tô acertando!